Oi, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super legal para vocês E pessoal, falta isso daqui para vocês passarem a meta de likes do vídeo Se as coisas fossem ao contrário E vocês já passaram da meta do vídeo Se a vida fosse respondida com música E eu sei que vocês gostam muito dos dois Então, sabe o que eu decidi? Juntar os dois! E hoje eu vou fazer Se a vida fosse respondida com música ao contrário E esse é só com as músicas da Mayari Maraíza E deixe seu like Deem muitos, muitos, muitos likes nesse vídeo Eu não vou fazer meta Mas se vocês gostarem, deixe bastantes likes Porque com mais likes, melhor Porque eu sei que aí vocês estão gostando desses tipos de vídeo Então... Bora para o vídeo! Mãe, eu vou sair, tá? Mas eu não demoro, eu volto rápido De novo? Já é a sexta vez Só essa semana... Mas eu já disse Eu volto rápido Mas e eu? Eu vou ficar com quem? Ué? Sozinha O quê? E eu quase caí da cadeira Já viu o meu desespero E aumentou o volume da televisão Mas mãe, não precisa ficar com medo Você sabe que eu tenho medo de ficar sozinha Você já... Tava tentando superar o trauma Essa página já foi virada E além do mais Eu já disse que vai ser rápido Você promete? Prometo É só a senhora não abrir a porta pra ninguém Tá bom Tranca a porta, tá? Você tem a chave? Tá E você já me deu a cópia das chaves Tá, beijo Mas não demora, por favor Tchau Fica com Deus Mãe, vamos no shopping? Vamos Mas filha, que roupa eu coloco? Ah, sei lá mãe Pra gente sair Escolhe alguma roupa Você fica linda Usando qualquer coisa Ai, obrigada filha Tá bom Eu vou colocar qualquer coisa então Eu vou esperar lá na sala Porque eu já tô pronta Filha, já tô pronta Ah, mãe Assim não, né? Ai, não Eu pensei que tava bom assim Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Eu vou dar umas dicas pra ela Coloca um vestido E um batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Eu sei que você vai ficar linda Tá bom, vai Eu vou lá Me trocar De novo E agora? Agora sim Então vamos Me dá a mão E me obedece, hein mãe Tá bom, filha Eu vou ficar bem comportadinha Eu prometo Então vamos Mãe, tem janta? Janta Já não te falei que janta é só fim de semana, Ju? Durante a semana não é pra ficar comendo janta Vai procurar alguma coisa na geladeira pra comer Só pensa em janta Vou procurar alguma coisa pra comer na geladeira Abre a geladeira Reviro inteira Pra quem sabe encontrar a metade do lanche de ontem que você deixou Achei! Isso aqui deve dar Que bagunça Como essa casa tá bagunçada Um pé de sapato aqui, uma meia ali A toalha de roscaída no meio da sala Ô mãe, você não vai arrumar essa bagunça aqui não? Eu não Tá vendo que eu tô brincando com a bonequinha aqui da Júlia Silva? Tô ocupada agora Tá? Não vou arrumar nada não Tá tudo assim, tudo fora do esperado É mãe Serenado organizado Então pessoal Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram não esqueçam de curtir bastante este vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo Pra fazer parte dessa nossa família aqui no YouTube Né Júlia Silva? É pessoal, então se inscreva e dê seu like Então se você ainda não é inscrito Se inscreva Ative o sininho das notificações Porque o YouTube não tá notificando quem não ativou o sininho Então se você quer receber as notificações do canal Ative o sininho Pessoal, me segue no Instagram Depois que acabar esse vídeo Você tem que lembrar Eu tenho que seguir a Júlia no Instagram É esse aqui, olha Porque vai ter várias novidades por lá E só quem me segue vai ficar sabendo Então me segue por lá Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Então pessoal Então pessoal Olha o sininho Então pessoal Então pessoal Eu tô com medo de tanto rir Eu tô com medo de tanto rir